Uhum, está todo mundo esperando por lá, vai fazer uma coisinha legal para mim e minha mãe, deixa eu só dar uma exploração, ah, o que aconteceu aqui? Ah, tá, 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 tem até terraço na casa, isso aqui deu uma bugada na minha mente de leve, que eu pensei, eu estou dentro já, aí eu entrei mais e parecia que eu tinha entrado agora, aí isso, na minha mente, deu um leve milésimo de segundo de que a minha mente não funcionou, ó, o que está acontecendo aqui? Mas aí eu lembrei, né, que a minha casa tem uma parte que a gente não usa para muita coisa, vocês podem perceber, né, antes de entrar propriamente dito na casa.